Fala galera, beleza? Tudo bem com todos? E aí? Eu falei que eu ia fazer um... 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 Um tutorial aqui, né? Do Visual Studio, pelo menos do básico dos comandos dele aqui, de como fazer um projetinho nele aqui. E vamos lá, né? Vamos fazer... Vamos fazer... Eu vou abrir aqui, eu estava usando a versão 2019, né? Vamos lá. Vou abrir ele aqui, vou abrir ele. Já tem a versão 2022, galera, mas eu estou usando a 2019 ainda. E não tem muita diferença de uma para a outra, para falar a verdade. Eu dei um ESC, né? Eu não mostrei a instalação, né? Depois eu posso mostrar a instalação, é bem tranquilo, né? Eu só vou ser escolher as cargas de trabalho lá. No caso aqui, eu vou fazer uma aplicação de console, né? Mas é bom você marcar lá também a ASP, né? Que são programas de desenvolvimento web. Enfim, tem muita coisa lá. Tem PAI, então, enfim, tem muita coisa. Aqui eu vou fazer o... 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 O C Sharp mesmo, né? Vamos lá. É... Criar um... A base de um processo de C Sharp. É... Para criar esse projeto, eu vou dar um Alt aqui, né? Não vou por comando de tecla, não vou pelo Alt mesmo. Até mesmo que é bem simples. Aí, novo, aí vai em projeto, né? Aí eu vou aqui. Aí ele vai perguntar aqui, ó. Aí aqui eu boto todas as plataformas Aí aqui A linguagem Eu boto o C O C Sharp O leitor chama C Número Mas é C Sharp Enfim, vocês sabem aqui Que é o jogo da velha Aí eu vou caminhando com o tab Aí aqui em modelos Modelos de projetos de 10 a 10 Aplicativo do console Um projeto de linha de comando Aquele é de console Vamos lá Aí aqui é só avançar Próximo Aí aqui o nome do projeto Que vai ser o mesmo nome da solução Eu vou botar aqui Deixa eu ver o que É Eu vou botar aqui Projeto teste No projeto teste Não, vou botar meu nome aqui W Wagner Vou botar um Wagner teste É maiúsculo A primeira letra Wagner Teste Beleza Colocar a solução Eu marquei essa opção aqui Mas enfim Pode ser É opcional E o framework que eu estou usando 4.8 É o último Desses que tem aqui Criar Aí aqui se eu dar um alt tab Aí ele já tem aqui Aquele program pronto CS Enfim As pessoas já podem conhecer E aqui já tem todos O zin Aí A princípio Não precisa nem se preocupar Com isso aqui Aí aqui tem o namespace Aí a classe Classe program Que é o arquivo CS Aí aqui começa Com aquele static void Me Aí eu abro chave Aí aqui a gente começa A escrever código Vamos lá Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Eu vou escrever aqui Um console Quando eu boto console Escrevo console Ele já Aí eu boto um ponto Aqui Aí ele já vai me dando sugestão Ele já ficou O console ali Aí se eu colocar aqui Um W Right line Dá uma seta para baixo Dá uma seta para baixo Olha o right line aqui Aí dá um abrênteses Fecha parênteses Por exemplo Aqui a gente escreve muito pouco Aqui no Visual Studio Aí aqui eu vou dar um ponto e vírgula Né, claro E dentro dos Dos parênteses Aqui, né Eu vou colocar aspas Aspas O que eu vou fazer É Projeto tabuada Vamos lá Vou fazer uma tabuada aqui Um folho encadeado Vamos ver se dá certo Projeto Tabuada Beleza Se eu Aí Aí aqui eu vou Eu vou compilar Né, para vocês Saberem como Compila, né O projeto Senão não vai rodar Aí aqui É Vou dar um Um Ctrl Shift B Ó, ele fala Compilação bem sucedida Né, se der esse erro Ele aparecer toda uma lista De erros aqui para mim Né E eu vou rodar esse código aqui Só para vocês verem Né Eu vou rodar sem Sem depurar É Ctrl Ctrl F5 Ó Falou ali Projeto tabuada E pode ler aqui também Com a calculadora do numérico Aqui, né Calculadora do teclado Aqui, na verdade Ó Projeto tabuada Que é o que está dentro do console Ponto right line Ali, né Beleza E aqui A chave, né Porque os blocos Que abriram ali Do namespace Da classe E Do próprio Do Static void De men Enfim Aí aqui Eu vou Vou dar Um ali em branco Né Aqui Quebradinha No 14 aqui Eu vou escrever aqui o for Vamos lá Vamos ver se dá certo For Espaço For Abre parênteses Abre parênteses Aí ele já fecha o parênteses V aqui É Já fechou Aí eu vou botar aqui Multiplicar Vamos ver se dá certo Abre parênteses Vou fazer um de multiplicação É Multiplicar Vou botar o primeiro Tem que declarar, né Puro É Se eu fechar o parênteses Se eu abrir o parênteses De novo Vou botar um int aqui Aí agora sim Multiplicar Igual Igual a 1 Né Aí ponto e vírgula Eu vou jogar tudo dentro aqui mesmo Quase Só em uma linha É Aí vamos lá Botar multiplicar novamente Multiplicar Deixa eu ver aqui Igual Igual Peraí Igual Vamos ver O que é que está dando Menor Vamos ver Se eu ir aqui Dá um espaço bem aqui Aí eu vou botar 10 Ponto e vírgula também Ponto e vírgula E aqui Eu poder botar Multiplicar Deixa eu ver É Multiplicar Multiplicar É Mais igual a 1 Não É Vou botar só Mais mais aqui Que vai ser o equivalente Beleza Fiz o primeiro Bloco de forno Aí vamos pro Aí vamos pro Aí aqui eu vou abrir De novo o bloco Bloco de código Ele já fecha aqui Aí eu dou um enter Vamos ver Aí o 16 aqui Ele fica um em branco Aqui Aí eu vou escrever o outro for Aqui For Aí vou dar um enter Abre parênteses Fecha parênteses Eu vou fecher o parênteses Porque eu quis ele Porque ele já tinha fechado Aí aqui eu vou botar um int novamente Int Vou botar aqui Contar Contar Igual A zero É Igual a zero Aí ponto e vírgula É Vamos lá Aí contar Contar Espaço Contar Menor Vamos lá Menor 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 Igual 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 A dez Também Zero E ponto e vírgula Ponto e vírgula Espaço E aqui Vamos contar Contar mais mais Beleza Fecha parênteses Deixa eu ver Deixa eu ver Aí eu vou abrir o Abri o bloco de novo Vamos lá Aqui tem que dar uma linha Aqui eu vou escrever um console Console Ponto Eu não vou usar o write line Não vou usar o write line Vou usar só o write Mesmo Deixa eu ver Aqui Aí eu vou dar um parênteses Fecha parênteses Fecha parênteses Fecha parênteses Fecha parênteses Fecha parênteses Não era necessário Mas fechei Fecha parênteses Aí agora aqui Que eu vou fazer Vamos lá Multiplicar Multiplicar Aí eu vou concatenar aqui Dentro dessas aspas aqui Eu vou botar o sinal de multiplicação Aí vou concatenar de novo Aí aqui eu vou botar Calco Contar Contar Dar um espaço Só ficar mais bonitinho aqui Deixa eu ver se eu botei Tem que concatenar aqui também Pera aí Aí eu vou botar aqui um igual Aqui dentro dessas aspas aqui Podia fazer de outra forma Mas vou fazer desse jeito aqui Igual Fecha parênteses Aí aqui Vamos botar mais um Um concatenar Aí multiplicar Multiplicar Vezes Vezes Contar Beleza Aí Ponto e vírgula Aqui no final Deixa eu ver aqui Vamos descer aqui O código Aí aqui eu vou botar um console Eu vou só passar um console aqui Console Aqui eu vou usar o right line mesmo E vou só passar o Sem nenhum argumento dentro dos parênteses Só pra ficar mais bonitinho E aqui embaixo Eu vou fazer a mesma coisa Depois dessa chave aqui Do bloco de código ali Do for 20 fecha chave 21 Vamos ver Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Beleza Right line Mesmo Aí ponto e vírgula E embaixo aqui Eu vou fazer um read line Só pra não fechar Na hora que eu executar Eu executar Já Debugando Read line Read line Exatamente Beleza Vamos rodar isso aqui Ver se funcionou Ah Primeiro eu vou indentar Que tem um comando bacana Pra indentar Pra indentar É Pra formatar o código Seria Control K Aí Control D Se eu Eu acho que eu fiz isso O melhor mesmo é selecionar tudo Selecionei tudo E Control K Control D Vamos ver se deu certo Se eu rodar Se eu rodar esse código aqui Vamos ver se Se tá tudo ok Deixa eu ver o que foi que deu falha aqui Se eu pio dar aqui Vamos pra gente saber o que que deu erro Vou botar não Opa Opa Os erros Os erros por aqui Vou dar um Control Alt Oc Para mim Deixa eu ver Que vai Ele tá dando Todos os erros aqui Isso dá um É Tá errado ali mesmo igual menor não dá deixa eu botar vem pra cá carinha vamos lá deixa eu ver se tem algum outro erro vamos rodar aqui tá dando file na compilação vamos procurar os outros erros aspas esperado vamos lá procurar C deixa eu ver aqui onde é que ele está esperando essa aspas ponto e vírgula, fecha parênteses, l asperisco multiplicar mais aspas igual aspas espaço, mais espaço, l a, c, n, o, c, espaço, mais espaço, aspas 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 espaço, l a, c, i, l, t, i, t, l, u, m abri, parênteses, m, u, l, t, i, t, l, i, c, a, l aspas 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 até aqui ó porque eu não concatenei aqui achei já o erro se eu deixa eu concatenar aqui certinho agora vamos rodar de novo vamos ver se o que tem de erro ainda agora sim tudo bem sucedido é bom os erros assim que a gente já desenrola logo e ali vocês viram né que dá com o ctrl ctrl alt o a pessoa já cai em cima dos erros ali já consegue corrigir a linha que está o erro e agora vamos rodar aqui o código eu coloquei aquele read line no final ali que é para não quebrar para não fechar logo no que eu rodar aqui com o f5 e vamos lá ele falou aqui a multiplicação de 1 se eu dar um enter se eu ir dando um enter ele vai mudando aí dá outro enter certinho aí você pode ver o resultado por aqui e pode navegar aqui com a calculadora e ver igual eu mostrei lá no início do vídeo aí dá outro enter então o enter vai mudando a tabuada até até concluíla terminou a depuração agora é só voltar para o código vamos ver aqui eu acabei quebrando a linha aqui na hora que eu dei o enter ali deixa eu corrigir aqui vamos voltar aqui beleza beleza é galera e é isso aí gente é basicamente isso aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa é se tivesse mais classe seria mais fácil de eu mostrar mais coisas depois eu mostro mais coisas aqui para vocês mas de início é isso aí espero que tenham entendido como é que faz aqui fiz a calculadorinha aqui eu vou não sei se eu jogo aí no grupo em algum grupo aí ele deve e o visual studio é isso aqui totalmente acessível eu uso com números vocês viram aqui para mim ele está falando os números das linhas tem gente que tira tem como tirar essa configuração aqui e é isso aí aqui é assim eu vou fazendo sem editar sem nada até mesmo que até mesmo porque na vida real ninguém faz um código sem erros se tiver tudo ok na hora que você concluir seu código é porque você tem que olhar de novo porque deve ter alguma coisa errada e é isso aí gente falou fui OBS27 OBS27 Obrigado.